Não necessariamente a gente vai fazer o Guilherme Hernandes, pode fazer, sei lá, o que vocês quiserem. Não, não tem ideia, povo. Não tem ideia, povo, não, gente. Pode ser, vamos fazer. Não, gente, não dá ideia. Ei, 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 uma voz esperada, assim, cansada, né, voz? Também dois shows, ontem foi menos pior, ontem durante o show foi punk, né, porque tava aquela, era um lugar aberto, ventando, assim. Mas ontem foi depois do show, frio, né? É isso aí. Aliás, ontem inventava, né, em um lugar do show. Ai, não tinha como deixar a letra aqui, cara. Eu não sei se as letras de cor, não sei mesmo. Eu não sei se um dia eu vou saber, cara. Eu vou saber. Eu vou saber mais do que você, gente, sacanagem. Só espera, lembra, aí, canta bem, não sei a letra. Eu não sei, não. O que você fez, tipo, e é eu. Eu não sei. Mas eu lembro porque eu ouvi, cara. Nossa, a música, você ouviu aqui agora, essa? Viu porque ele tocou aí um glockenspiel, você é incrível, então. Eu nem sonhava te amado desse jeito. Hoje nasceu um novo sol no meu peito. Quero acordar, te sentindo ao meu lado. Viver o êxase de ser amado. Espero que a música eu canta agora Posse expressar em meu súbito amor Com sua ajuda, tranquila e ser amado. Vou aprendendo que amar vale a pena Que essa amizade é tão gratificante E esse diálogo é muito importante Espero que a música eu canta agora Posse expressar em meu súbito amor Eu nem sonhava te amado desse jeito 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 Eu nem sonhava te amado fellows Agri-doce Agri-doce Muito obrigado, gente Este é o seu Mandou bem, cadê a Lessa? Mandou um Red Bull Falei, se fosse um Guaraná, eu ia ser amarradão Red Bull Estou precisando O que vem aí? Antes da chuva? Já é uma outra coisa Esse é o Beto Patião Eu identifiquei a chuva Pode deixar direto? Eu quero que vocês escutem isso antes da chuva chegar ali em cima É tão legal Por que eu não botei a letra aqui? Não é você? Não está aqui Alguém está dando letras aí? Vai, eu acho Pode deixar chuva Sinto agora que o vento Traz coisas de longe de casa Libertando a voz São lugares perdidos São lugares perdidos Imagens confusas De tempos que não voltam mais E pessoas com quem convivi Suas palavras Seus sonhos Seus atos Seus modos de ver A vida Óbvio que o vento traz Antes da chuva chegar Óbvio que o vento traz Antes da chuva chegar Óbvio que o vento traz Antes da chuva chegar Pela rua Desenta e forrada De folhas caídas Que voam ao leão Corre o meu pensamento Nos rastros das nuvens pesadas Que habitam O céu Vejo a casa Na qual me criei Vejo a escola No jardim Vejo a cara De cada um Dos meus companheiros Óbvio que o vento traz Antes da chuva chegar Óbvio que o vento traz Antes da chuva chegar Antes da chuva chegar Olha o que o vento traz Antes da chuva chegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Just a shiver Oh, oh, oh Oh, oh, oh Just a shiver Antes da chuva Antes da chuva chegar Antes da chuva chegar Antes da chuva chegar Antes da chuva chegar Essa música é do primeiro disco Do Guilherme Arante Ele lançou em 1976 Ninguém aqui nessa sala tinha nascido Eu Você tinha nascido em 1976? Só você Você também? Tá vendo? O Beto tava nascendo, né? Obrigada